Tá bom, rapaz, isso aí, velho. É modelo, é? É, é, é. Aí, ó, que eu lembro que tu fez o desvinho no carro do outro, é? Ê, carro doido. Cê tá doido. E os perfilzinhos dele, será que brinham? E apelido não é, não, é. E na máquina não é. Tu é doido. Tá usando colorau ainda? Tá usando colorau? O Felipe esqueceu, esqueceu o meio galão dele. Eu tenho, quer? Não, ele esqueceu o meio galão. Não, eu tenho lá. Ah, ele esqueceu? É, ele esqueceu no VM, lá na festa. Aí ele falou o que eu podia usar. Claro. Quando é que eu vou ver ele de novo agora? Tomando os olhos. Tá doido. O cara ficou carimbado do adesivo dos gritos. Aí estoura a borsa de ar, liga pro pai. Estoura a borsa aqui, ó. Estoura a borsa. E ele me mandou a data que ele marcou lá do exame de visão. Tinha só pro mês que vem, pra acabar. Mas tá bom. É, pro dia 13 do mês que vem. O exame de visão. Aí fazer pra começar as aulas. Aí é só dali. Depois começar as aulas. É rapidão. Chama. Ó a empolgação que o gordinho tá pra lavar a roda. Eu dormi o dia todo. Não lavei nada. Isso mesmo tá sujo. Só passar um paninho pretinho. E já era. Mas fica cachorrado mijar na tua badana. Tu viu? Que matação, né? Tem nem vergonha na cara pra fazer um negócio desse. O que? O que é que é? Vai entrar no C. Será que o meu fracinho não quer me ajudar? Eu não. Ninguém me ajuda em nada? Só eu que ajudou os outros? Não, tá bom. Magurrou, foi? Não sei nem o que que tu quer lavar aí o bagulho limpo, cara. Só passar um paninho. Aí é. Fica feio. Ah, fica bonito. É só matação. É? Fosse que ia todas as rodas passar um pano assim. Lavar o sabonete? Cadê o sabonete? Essa água barrenta aí, ó. É, tem serviço de gente à toa, né? Aprendi com o Tô Xande. Vou reclamar com ele. O Tô Xande. Já te falei que é com o shampoo que se lava, não é? Com o sabonete? Se não secar. É? Se não se secar. Acreditado aí, shampoo não precisa secar. Tem que lavar o baú também. De baldinho. Se encarna? Não. Faria uma semana que eu tô parado e não lavei as rodas do meu, tá? Acho que vou lavar o baú. Que velho. É, meus amigos, não tá fácil eu sair aqui do governador. Levei três infrutíferos de ontem pra cá. Meu Deus do céu. Três cargas canceladas. É, carregar pra Curitiba. Segunda-feira cancelou. Nossa, aqui é ruim de entrar aqui nesse lugarzinho. Deixa eu te contar. Meu Deus. Esse aqui não é muito apertadinho, né? Não virei aqui, né? Não, não virei. Virei isso. Eu ia carregar segunda-feira pra Cajamar, daí deu infrutífera. Infrutífera, quando cancela, carga, né? Acho que eu já falei pra vocês. Aí tá, voltei pro posto. Eu ia carregar ontem de noite, no caso, pro Rio de Janeiro. Já tava na Doca, deu infrutífera de novo. Eu ia carregar pra Cajamar ontem mesmo. Aí era quatro horas da manhã, mudei de Doca, porque eu ia carregar daí seis às oito. Aí era nove horas, agora nove horas. Não, era seis ou sete horas, acho que eu dei uma acordada assim. Daí eu vi que não tinha nenhum barulho, que não tinha nada. Aí eu já imaginei, né? Já tinha imaginado que tinha dado infrutífera tarde. E deu. Agora temos indo pro posto. Pra ver se de certo amanhã eu consigo carregar, né? Se não, daqui a pouco eu ia acabar com o Ricardo mandar um vazio pro Curitiba. Tu é doido. Não aguento mais dormir, não aguento mais ficar deitado, olha ele. É pra acabar. Mas vamos voltar ali pro posto, né? Não é o que passa. Cala e dormindinho, né? Não é a pena. É, Gurezaga. Aí, ó. Resultou, ó. Eu voltando pra Criciúma de novo, pra carregar. Ele tá doido. Podia ter carregado segunda-feira lá em Criciúma, mas daí o cara falou que tinha a carga no mercado, lembra o governador? Aí subiu, mano. Mas daí deu errado, segunda-feira deu errado, terça-feira deu errado. Ontem, se saísse, se saísse carga eu carregava. Aí se não saísse, era pra mim ir lá pra Criciúma carregada. Só que eu não queria ir lá em Criciúma carregada. E você tá doido? Eu já vim lá de casa, ali pra governador vazio. 300km dá. Dá 300km. Aí, agora voltar mais 200 até de cima de novo. Vamos jogar lá, carregar lá em Criciúma, descarregar amanhã em São Paulo e carregar pro PG ou pra Criciúma de novo. Vamos ver onde é que vai sair o itinerário. Cê tá doido, né? É se eu tivesse carregado segunda-feira ali, né? Aí Criciúma, eu já tava aqui de novo, já buscando outra pra seguir de novo. Mas, tá bom. Dormi bastante desses três dias aqui ali. Segunda, terça, quarta, eu já tinha três dias. Se eu não fosse ali hoje, eu ia dormir hoje e eu tô tudo louco, isso é certo. Não tava com nenhum pingo de vontade de sair da câmera. Mas, nenhum pingo de vergonha. Então, que eles tavam me ligando até às 17h30 da manhã. Fui me ligando, mandando mensagem, eu vim... Fui ver a... Fui me ligando até às 17h30 da manhã, eu vou ver a mensagem. Uma depressãozinha básica, né? Oi, 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 oi. É, meu avisado, desmaios é o pior de como descarregado. Agora é só esperar a nota, passar lá no tubarão, pegar o poder de festa. Eita, aí. Pati, aqui é um poeirão que, olha, eu vou te contar ali, cara. Eita. Isso, você tá doido, hein? Carregado de copinha de plástico. Eu não vi se tinha marmita também, mas eu acho que é só copo de plástico. Eu acho, né, que eu não sei. Eu não vi eles carregarem, hein? Eu não vi se tinha copo de plástico também, ou não? Ou se tinha marmita também, ou não? Sertadeira. O importante é que agora é três horas, estamos carregadinhos. E agora, eu não sei se abre essa porta aqui, pode ver? Vou abrir. É só copo. Só copito. É bom que dei lá, onde eu vou descarregar, só copo é mais rápido. Só no posto ali, depois passou um paninho nas rodas, um pretinho. E dale. Tô relaxando, já era pra ter comprado as capinhas de porca faz tempo já, e não... Não parei de comprar. É pra acabar. Dá um grau naquele tanque ali também, porque três dias parados na minha linha e meia fazer nada, nada, nada. Só dormindo no caminhão. Batei uma depressão que, olha... Podia ter dado uma pulida nesse tanque aqui, ó. Mas não, a depressão não deixou. Fui três dias, enfurnado, dentro do caminhão, dormindo. Pra acabar. A depressão é foda. O cara não se anima a fazer nada. É só ficar dormindo. Fica louco.